Salve galera, Bodão aqui na área! Hoje a gente vai trazer a última fase da minha hack de Goof Trooper. Pra quem tá no nosso grupo do Facebook lá, eu já até disponibilizei a versão 1.0 da Bodão Remix. Então, tá lá pra vocês baixarem, pra vocês poderem experimentar a ROM. Se você não tá no grupo, desculpa, você tem que ir lá pra baixar, mano. Mas tá lá, mano, tá lá, é só ir lá. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Então aproveita, desce na descrição aí, vai lá e baixa. Tá lá, tá no comentário de destaque lá do nosso grupo do Facebook. Vai lá e baixa, pronto. Já tá em formato de ROM já. Lindo, delicioso, maravilhoso, desceu, depois, jogou e acabou, é isso aí. Entendeu? Não tem por que você não jogar, não tem por que você não experimentar. Galera, vai sair, aproveitando o gancho, a Prisma Games vai fazer um esquema pra nós. Eu ainda tô só viabilizando isso daí, de colocar essa hack, talvez, outras hacks aí. Vou falar com o Mega Strike, de repente a gente coloca essa e a Space Treasure. Dá pra pôr na mesma fita, fazer uma edição especial pela Prisma Games aí e tal, bonitona, lindona. Pra você poder jogar essas hacks. E aí, falando da Prisma Games, vocês já sabem, já conhecem aí o trabalho do Vini, já tô matracando na cabeça de vocês faz uns dias. A Prisma Games faz cartuchinho repro com altíssima qualidade, é inacreditável. Volto a afirmar, duvide se encontrar um cartucho repro com tamanha qualidade, tamanha transparência no trabalho dele, igual você tem na Prisma Games. A Prisma Games aí, ó, na descrição, se você tá duvidando do que eu tô falando, desce na descrição. Na descrição tem o canal dos caras, o Vini faz os vídeos explicando tudo certinho, tudo esmiuçado, tá ligado? Os cartuchos são lindos, tá? Tem cartucho normal, tem cartucho em acrílico, os cartuchos em acrílico brilham no escuro, parceiro, tá? Tem LED no negócio, você põe o cartucho, apertou lá, ligou a trava do Super Nintendo, o bagulho brilha, tá? Não tem isso por aí, não existe. O cara é super caprichoso, as fitas dele são coisa linda. Baba aí, tá? Baba, baby, baby, baba aí, ó, na Medical Quest. Olha que bagulho lindo, bem feito. Baba aí também, ó, no Donkey Kong, tá? Na cara de você, ó, toma. Baba aí também, ó, no Mortal Kombat, ó, toma aí, ó, Mortal Kombat. Cara, e aí o maluco não suficiente, ele fez a tela pra você escolher. Não tem linhazinha ali, ó, não tem linhazinha mal escrita com tela azul atrás pra você selecionar a ROM que você quer. Igual era as fitas piratas aí, tem uns cartuchos repro que é assim, com coletânea. Não, 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 não. Aqui na Prisma Games, a tela, o cara fez em assembly, parceiro. Em assembly, é quase o Moisés subindo no Monte Sinai pra talhar os 10 mandamentos na pedra, mano. Tá ligado? O Vini fez, e o negócio é lindo. Ó, Mortal Kombat tem 4 Mortal... 4, 4, 4, 4, 4 Mortal Kombat na mesma fita, parceiro. E você consegue escolher vendo a capa do jogo. Cara, é lindo, é lindo. Ó, talento que esse cara tem é pouco. Me falta adjetivo pra chamar o Vini, tá? Então, vamos testar agora aqui a minha hack e pode, agora sim, pode soltar a vinheta, tá bom? Solta a vinheta, que eu esqueci de tudo. Fala tudo, tudo, tudo. Vai, solta a vinheta. Beleza, tamo aqui com o Goof Troop Bodão Remix na última tela do jogo. Como sempre, eu progredi aí com o design que eu gostei, tá? Essa não é a tela mais sacana, na minha opinião. A tela mais sacana pra mim é a 4, mas não menos... Não que eu não tenha tentado, tá ligado? Eu tentei ser sacana aqui. É que aqui tem algumas coisas... Como tem muita coisa que dá dano aqui, algumas coisas facilitaram, entendeu? E aí eu vou até explicar porquê depois. Ah, o pessoal perguntou um negócio aí de como que faz pra aplicar os patches em ROMs. Mas aí é de uma forma geral, porque a ROM que eu coloquei lá pra vocês baixarem... Muitas vezes, aliás, perdão. Quando você vai pegar uma RAC, ela não vem em formato de ROM pra você. Porque, teoricamente, não pode, tá ligado? Seria ilegal, vamos dizer assim. Mas não é ilegal você compartilhar um arquivo que modifica a ROM original. Então, por exemplo, os sites de RAC ROM, o ROMHacking.com, ele disponibiliza... Ah, eu esqueci, né? Eu só esqueci do primordial. Eles disponibilizam esses arquivos, né? Que não é ilegal fazer isso. Pra quê? Pra você aplicar. Então, depois eu vou fazer um videozinho curtinho aí, mostrando o tutorial de como que faz essa aplicação e como faz pra você tirar. Se você encontrar um marrom aí, por exemplo... Pô, encontrei um marrom muito legal do Legend of Legia traduzido, que eu sempre quis e nunca achei. Em vez de você guardar, muitas vezes, a ROM, ou subir ela numa nuvem, que é a ROM... Às vezes, quando é muito... Ela é meio grandinha, dependendo do jogo, fica pesado. E aí você faz o quê? Você pode... Morri aqui de bobagem, mano. Pra você ver, tem umas sacanagens muito sacanas aqui. Ao invés de você guardar a ROM, você pode guardar o arquivo que modifica ela. Então, olha que maravilha. E esse arquivo, às vezes, a ROM vai... Se a ROM do Super Nintendo pesa 12, vamos colocar assim, 8, 4, mega... O patchzinho pesa, tipo... 5kbytes, 10kbytes, entendeu? Então, pediram aí, eu vou fazer, tá? Aqui tem muita coisa que eu mantive... Lembra o original? Lembra, tá? Então, aqui lembra... Algumas coisas lembram, né? A tela original. Mas não é igual. E tem muita sacanagem aqui, na tela 4, talvez o pessoal tenha percebido, que tem uns piratas que trocam de cor. Então, assim, pô... Mas o pirata que joga barril é o vermelho. Ó, só que aqui é o azul. Me aproveitei de um... De um esquema lá e consegui inverter as cores dele. Então, aqui o pirata que joga barril é azul. Então, você pode estar cruzando aí com o pirata azul, achando que ele é o normalzinho. E ele é o que joga barril. Ou espada. E aí, o verde joga espada? O verde e o roxo jogam espada? Ou o vermelho que tá jogando espada? Se eu for em algum momento... Em algum momento, acho que eu vou fazer isso. Eu vou... Ó, esse aqui, por exemplo, ó. É o vermelho. Ah, essa foi linda, hein? Aí, mano. É... Em algum momento eu vou fazer uma hack room e eu já pensei no primeiro grande dificultador que é tirar todas as cores dos piratas. Deixar eles como piratas mesmo. Tipo, preto. Um informe preto, tá ligado? Aí eu quero ver, porque... E aqui, por exemplo, foi muita sacanagem minha porque não dá. Não dá pra você pisar aqui. É o pirata que tem que pisar. Não foi proposital, mas eu descobri isso depois que eu fiz. Então aqui é obrigatório um damage boost. Se você não pegou a fruta lá embaixo... Sinto muito. Tu vai ter que tentar formar uma frutinha aí. Beleza. Aqui tem outro puzzle. Eu acho que os puzzles meus não ficaram tão bons assim. Uns são muito fáceis, tá ligado? Mas às vezes facilidade num puzzle seria bom, né? Não ser tão absurdamente difícil. O do Mega Strike eu achei que tem uns bem cardidos, viu, Mega? Não falei isso na época, eu vou falar agora. Puta, eu não peguei a vela, mano. Puta, a vela ia fazer toda a diferença aqui agora. Que merda, hein, mano? Então tá bom, né? Deixa eu ver se eu já consigo ligar esses botões, porque quando a gente voltar a gente já vai embora. Beleza. Então, um primeiro dificultador que eu gostaria de colocar fazendo essa hack Opa! É tirar a cor dos barris do barril, não, dos pirata deixar eles tudo pretos Puta, morri aqui. Tá bom. Porque aí você sempre vai ser um desafio. Pô, eu tô encontrando quem? Eu tô encontrando o vermelho, o verde, o azul, o gordo Mas é o gordo que rola É o gordo que sopra fogo Que gordo que é? Então, ficaria bem desafiador Bem legal Uma coisa que eu procurei também fazer nessa hack é não deixar tanto arpão na mão do personagem Porque assim, se você joga Goofy Troop e você não sabe usar o arpão a sua vida é uma Se você aprender a usar o arpão Cara Você vira um Você vira um deus, mano O Max Ele é rápido e com arpão, mano O bicho é um deus, mano Você consegue esquivar esquivar aí da maioria dos danos com facilidade E aí? Então Olha lá Eu tentei manter algumas coisas outras eu tive que mudar Beleza Sai daí, ô Demônio Mas assim Eu não me apoiei por exemplo em Desafios baratos Tipo Ter que ficar indo e voltando Indo e voltando Indo e voltando Não Aqui Passou uma vez o bagulho e você fica mais fácil Que É o certo, né, mano Se você já passou um desafio Por que você vai ficar Obrigando o player a passar pelo mesmo desafio de novo Fica chato, né, mano Então agora eu tenho que voltar aqui Mas na ida não dava pra eu fazer isso Agora na volta eu consigo E economizo tempo pra fazer e vazar aqui Eu gostei muito de fazer essa hack com todos os problemas que ela tem Aprendi muito sobre a programação do jogo Aprendi que a tela 4 é uma droga de programar É uma merda Aqui como eu já manjava dos speedrun tá E se o LeRouque for jogar isso aqui tá Se o francêsinho de chato do caramba Tô brincando, tá Tô brincando, tá, LeRouque Se o francêsinho chato do caramba não vai conseguir fazer o bug aqui pra passar tá Não vai Porque simplesmente não tem como Ali no original Quando você vai fazer speedrun você é obrigado a fazer um bug pra passar ali É um bug que descobriram não faz tanto tempo Então tipo você tem que tocar o sino da Ai caramba da start ali E aí você se fizer tudo certinho você passa pro outro lado Só que aqui não vai ser possível Tá, LeRouque Não vai ser possível Você não vai conseguir usar sua magia sua magia de speedrun aqui, tá Coitado O cara nem me conhece nem sabe quem sou eu Talvez ele nem jogue isso aqui Mas é uma rivalidade que eu tenho porque, né Queria eu estar na pele dele de WR de Gulf Troop Mas tá bom, né Segue Eu tenho medo dessa tela, mano Beleza Maravilha Magavilha Sai, demônio Eu tô com dois Olha, eu joguei muito pra cima o Max Agora eu tenho que lembrar porque nem eu lembro o que que eu fiz aqui Aê, boa Aqui a gente tem que vir aqui pra pegar isso aqui E aí tipo você que tá com pressa já ele ir embora É meu pai Mas não vai não Porque aqui tem um continue Toda tela tem um continue Se você jogou e você não achou todos os continues sinto te informar que cada tela tem um Aqui é um exemplo Na ida se você passasse por aqui eu achei um atalho Ia travar a pedra Mas aqui não Como eu tô voltando eu posso voltar por cima Posso voltar por aqui Se eu não me engano eu tenho que abrir a porta voltar e pegar o arpão Aqui eu repeti mesmo Mas pô não tá tão difícil Vai Tem um inimigo aqui Ele tá na cara do gol ali E nem é pirata de jogar espada nem nada É só um piratinha Beleza Só seguir pro abraço agora Que é um desafio Legal Que fica legal Mas que é barato pra caramba Se a tela vai de cima pra baixo ou de baixo pra cima Inverte Inverte Essa tela aqui eu mudei Eu mudei o que? Só o sentido dela Ela ficou o dobro de dificuldade Não era difícil porque eu jogo isso aqui desde moleque Mas cara Ficou o dobro de dificuldade Juro pra você E esse puzzle aqui Eu só mudei um quadrado a mais ali Já mudou tudo Tudo Essa formação aqui é quase original Mas já mudou tudo Eu nem lembro como que eu faço aqui pra te falar a verdade Como que faz? Não sei Não sei Eu acho que eu já fiz merda Peraí Eu lembro que era mais ou menos aqui sim Tinha que fazer isso Ah tá Aí essa vem pra cá É Fica com mais espaço Verdade Essa vai pra lá Uma tá correta já Agora outra Nem lembro se era isso Ah é Era isso Aí você vai achar que você tem que mexer na outra pedra ali É nada Você tem que fazer isso aqui É safado Isso eu fui safado Mas não tanto quanto eu fui no boss E aqui também eu fui safado Os canhãozinhos atiram bem aonde tá o o ponto do canhão ali Ó Ó Ó Ó E vem espada E vem o meu ovo aqui ó É fogo Ó E aí eu não posso me aproximar tanto pra jogar a bomba Mas esse pirata daquele lado direito ele foi sacana hein mano Ó Double Vou fazer o que? Tô com duas vidas Sou Sou medroso mesmo Vou voltar Puta Será que tem umas frutas aqui? Não tem nada Ah Pô qual é? É pelo menos uma frutinha né Fruta é vida Literalmente Agora aqui foi difícil colocar alguma coisa aqui porque você vai falar Pô bodão mas todo jogo todo o desafio do chefe tem buraco porque é difícil colocar algumas coisas a mais E aqui já tá até traduzido Aqui eu já ó ó ó ó ó Onde você tá no gelo Isso aqui escorrega parça E tem dois buracos um pra cada lado Então se você vacilar você cai A movimentação fica completamente diferente Ele não vai cair no buraco né Eu tentei colocar alguma coisa aqui pra dar dano mas qual que é o problema ele realmente o Killahoo Pet ali ele também toma dano Ai que bosta Ele também toma dano Então por exemplo aqueles canhãozinhos que atira Ah será que o chefe toma dano pra ele Toma Entendeu Talvez Nas versões que eu vou refazendo Eu vou ter que dar uma limada nisso aqui Eu tinha uma bomba ali Nem toquei Talvez eu coloque alguma coisa a mais e tal Sabe Ah safado Mas eu quis tipo dificultar sem sem deixar algo tão absurdo Se bem que esse Killahoo Pet ele É o que eu tô sendo uma bosta Eu queria por exemplo uns respetos no chão pra ter que desviar Puta aqui eu morguei né Mas eu fiquei com aqui eu morguei mais ainda Eu fiquei com medo de do Killahoo Pet também tomar dano Ah Mas é aquele buraquinho ali parece que não mas ele dá uma dificultadinha mano esse boss é um motivo muito grande pra você não conseguir bater qualquer tempo nesse jogo mano porque ele é extremamente safado velho ele não tem padrões os padrões deles são o que a gente chama de padrões erráticos tá ligado ele faz as coisas assim meio que aleatório muito aleatório isso pode tipo ferrar sua run completamente pura ilusão né achar que Goof Troops seria fácil de correr total ilusão total ignorância do funcionamento do jogo aaaah e aí eu vou conseguir mostrar pra vocês o traduzido espero que não tenha nenhum erro né porque agora é o salvamento né congratulations então muito obrigado por ter assistido isso muito obrigado por ter gostado aí da minha hack por que que tá help us pet help help us give me a hand nossa aí ó deu outro bug aqui do ó lá eles iam servir o senhor B e PJ como combo de conflitas pra e refri pra um crocodilo eu tinha traduzido isso aqui certinho mano hum estranho ainda nem é a hora do do jantar sim o pateta tem umas falas muito assim mano ajuda a gente me dê uma ajuda aqui Max vamos puxar eles para o converse nada como um dia relaxante de pescaria não é Max com certeza pai então aconteceu alguma coisa ali que acho que bugou a variável ali enfim aqui isso aqui vai ser tipo assim ah por que que o por que que o a abertura e o encerramento fica desse jeito porque a gente mudou a tela então existe um esquema nos jogos que você igual o Super Mario World funciona assim só que lá você consegue gravar que é o que você meio que pré-programa movimentação de alguns personagens ó aqui por exemplo deu game over o que aconteceu travou porque o jogo o jogo crashou porque ele não espera por isso você salvou o jogo como é que você vai mostrar uma tela e aí vai dar game over tá ligado então aqui crashou mas quem sabe aí quando o pessoal lançar uma nova versão do programa mas é isso aí galera muito obrigado por terem assistido muito obrigado pelo pessoal aí que tipo foi muito legal comigo a respeito da hack o pessoal gostou bastante é o velho o podcast lá do velho gamer me entrevistou na época falando pô mas o que você vai fazer e pá 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 e eu achei que ficou muito legal acho que hoje eu teria condições de fazer uma hack ainda melhor eu ainda prefiro a do mag striker sendo bem sincero eu acho que ele faz o serviço que ele fez o level design dele é mais limpo acho que o meu às vezes é um pouco complexo e fica meio confuso porque tem muitos elementos e tal enfim mas é questão de gosto tá então muito obrigado por ter assistido esse vídeo vou deixar aí na descrição aliás vou deixar na descrição não nada de facilidade vai no grupo lá do você vai descer vai clicar no link do facebook do grupo do facebook que vai te jogar lá pro nosso grupo e no nosso grupo tem a hack tá certo bonitinha lá pra você aí você baixa lá tá e aproveita e já se inscreve no grupo tá bom beleza então gente muito obrigado se inscrevam no canal deixa o joinha aí balance o sininho pra receber as notificações dê uma postada lá no grupo de verdade agora de coração baixem a hack lá e se inscrevam no grupo o grupo tá muito legal tá a gente tem posta aí muita coisa de game tal um ambiente super legal tá queria mandar um salve especial aí pros nossos parceiros a prisma game post do post o podcast do velho gamer lá no spotify tem o link aí embaixo toda essa galera que eu tô falando tem aí nos links tem o anubis gameplay faz tempo que eu não falo com o anubis anubis eu tô te chamando no mensager cara tô te chamando no pv e você não me responde mano o que aconteceu vai lá conversa comigo vamos fazer um collab cara pô cadê você anubis e agora a gente também tá com parceria aí com é puta esqueci o nome do canal do cara mano mas tá lá também acho que é math player math plays que é um é um cara aí o math que ele tem um canal tá começando aí tá com 30 inscritos tá fazendo um canalzinho aí ele joga free fire tá jogando tomber raiding pô tá legal o conteúdo do cara é bacana não é um tanto nosso escopo ele tem um vídeo se eu não me engano de hollow knight que é um joguinho bem que passa assim por retrozinho tá ligado porque ele tem um esquema metroidvania pá 2d bonitinho pá não sei o que lembra muito dá aquela nostalgia de jogo antigo mas não é retro game né porque enfim acho que já até é já porque hoje passou de 2, 3 anos o jogo já é retro game já agora essa é a vantagem de fazer canal de retro game mas pô vamos lá dá uma força pro cara se inscrevam lá se vocês gostarem do trampo do humano maluco gente fina pra caralho parça pra caramba valeu aí Matthew valeu a nubis valeu aí velho gamer turma do velho gamer tem a galera do web rádio aí eu não vou lembrar o nome é LN web rádio que a gente fez é como fala a gente fez um podcast lá também falou sobre jogos antigos animes pô foi bem bacana vou deixar se eu conseguir acho que eu consigo deixar o card aí também vou deixar o card aí pra vocês beleza muito obrigado a todos beijo grande pra vocês o meu nome é Bodeão e até a próxima e ó a gente se vê em Chrono Trigger é nóis